Tudo isso é medo, viu? Tira o olho! Sai fora, pai! Quebra, ganada! Vai! Isso bem que é esse Que encanto e fascina Quebra tudo, menina Que eu tô dovo pra ver E esse seu remolado Deixar neguinho parado Me mostra todo gigante Ai, 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 ai Me deixa pra lá Se tá gostoso, deixa É uma coisa louca Só pro pai, só pro pai Mas tá negu Tu é belege, nega Tu é belege, nega Tu é belege, culpa Vai, vai É belege, nega É belege, nega É belege, suíta Avisa pra não nos pena Vou descer com a turma da alegria Subindo como o balanço Vem correndo de pé na energia E você Me deixa pra lá Se tem você, é belege É uma coisa louca E eu falei Da negra, o reelege Que sorrinho aí Hum, é belege O procheaudinho aqui Um é belege, meu Um é belege, meu Quecampo vai O esse Electridade Un é belege, mole Um é belege poder Um é belege pro papai Hum é belege, minha Um é belege, minha Uh é belege O papai aqui Tchau, tchau.